Fala rapaziada, começando mais um videozinho com vocês É o seguinte, tá vendo aquele mano ali, mano? Ele falou que vai vender um SMG por 15 mil, vai Tô seguindo ele aqui, tá ligado? 15 pau, mano, porra, 15 pau Você acha que eu vou deixar um SMG passar assim? Ontem, ontem, ó Aquele video que soltei com vocês aí, o anterior Aquele hacker desgraçado, ele me matou depois E eu acabei perdendo a porra da pistola Então, eu vou comprar a arma desse mano aqui, velho Lógico, depois eu vou falar com a admin pra ele me devolver a pistola, né? Porque não é culpa minha, né? O hacker entrou e me matou Mas eu vou pegar a pistola, a parada com esse cara aqui Eu já tô cheio de droga aqui, já, mano Já processei tudo, extra, que eu acabei de pegar Eu tô seguindo aquele mano ali, velho Tô confiando naquele cara, hein? Ele foi que vai me vender por 15 contas, SMG, velho Porra, SMG por 15 contas não é toda hora que você vai achar, não, velho Eu acho que se eu não me engano, o cara falou que é 70 mil, né, velho O cara tá querendo vender por 15, então... O que que eu vou fazer? Vou comprar do cara, vamos seguir ele aqui Ele vai... vai ali na garagem ali, no... Tá um quilômetro daqui, lá no... na concessionária, tá ligado? Lá na concessionária E eu tô cheio de droga, mano O negócio é que não pode ter polícia Pode aparecer depois que eu pegar a arma, aí sim, até de boa Agora, antes não, por favor Já tão chegando aqui, já tão pertinho, aqui do lado já Eu vou aguardar meu carro, enquanto aí, ó, tem um SAMU aqui SAMU não tem nada a ver não, tá ligado? Deixa eu... Deixa o SAMU aí Deixa eu guardar meu carro E conversar com ele aqui, mano E aí? Pega aí, pega aí Eu já vou recuperar praticamente o meu dinheiro todo, né Porque agora, todo o dinheiro que eu pego sujo, eu consigo de volta Só não pode ser enrascado, né Aí eu morro, aí é foda, né Vamos ver o que que vai dar aqui O cara tá querendo alguma coisa aí, mano Tá vendo? Eu não posso ficar desarmado, tá ligado? Não posso ficar desarmado, mas nem fudendo Tá aí com a parada? Tá aqui, tô aqui Cadê o passeio? Mas tem bala, criança aí, ó, tá? Bala, pô Calma, calma aí, calma aí Boa tarde, seu SAMU Seu jovem, tudo certo? Tudo certo Mano, quer dizer, por que me apertar aqui, ó Só um segundo isso, seu amor Vamos ver, vamos ver quem vai passar aqui Tem que passar as balas, né Vamos ver quantas balas tem, pô Tá cheio, meu querido Ah, é, mano Calma aí, calma aí E aí, mano Tenta aí agora, mano Ele pique Cara, calma aí, mano Quanto que tá pesando aí? Quanto tá pesando aí? Fisa da puta Tá pesando quanto? Peraí que eu vou ver aqui Porque aí eu jogo a quantidade Dois quilos e cinquenta Dois quilos e cinquenta? Eu já tô com um Vamos jogar uns Uns três, quatro fora Aí, tenta aí agora Tenta aí Aê Deixa eu ir ali no Aí, dá pra te passar pelo número, né? Ah, dá Só equipar a criança, pode crer Deixa eu te passar aí Fala aí, fala aí o número Seis, cinco, cinco Traço, dezenove, vinte Aê, mano Tá aí os quinze cortes Valeu aí, velho A marca é meu nome aí, pra eu precisar fazer algum corre, só chamar Demorou, vai Dezenove, cinco Gente, não esqueço não, vai Aê, tio Comprou uma criança Com ela não dá pra dar tiro dentro do carro, né? Falou aí, mano Deixa eu marcar lá o local, mano Lá do motoclub, né? Aê, tiozão Comprou uma arminha Arminha cara da porra, velho Essa arma é muito cara Cês não tão ligado, mano A gente pagou muito barato nela, velho Eu não lembro, cara Porque foi ontem, né? Que ele me falou Foi no vídeo que eu soltei O último aí, né? O último vídeo que eu soltei Ele me falou o valor dessa arma Cê não lembra? 70 mil, velho A gente pagou 15 mil Com 250 balas ainda, mano Nossa senhora Ele tem uma AK lá Que ele falou que vende por 70 mil E lá no motoclub Tá 150 Vamos ver essa porra depois Tá ligado? Mas por enquanto Tá bom assim, velho Só essa arminha aqui Já vale, hein? Vale não? Vale aquele likezinho, não? Já deixa aquele likezinho aí, caralho Nem esquece, não, mesmo Agora a gente tem que ir lá E lavar esse dinheiro, né? Porque agora Todo o dinheiro que a gente lava É todo nosso Eita porra É o... E aí, mano? Caralho, tá brabo, hein? Ô, Tonhal, Tonhal Eu? Chega aqui rapidinho Só pra fazer um teste, mano Vamos lá, vamos lá Vamos sair dessa rua aqui Que... O bagulho tá perigoso Fica treinando tirar o alvo aqui Eita porra Vai treinar comigo, mano? Não, não Ficou cidadões aí Que ficam passando aí Olha a criancinha Que eu acabei de pegar, mano Tá louco, Jão Eu não sei o que aconteceu Mas o cara O cara tava desesperado Querendo 15 conto nessa arma Será que valeu? Nossa senhora Tá louco, valeu demais Ah, caraca Ah, às vezes ele luteou De algum policial Ah, pode crer Pode ser mesmo É aí em cima? Não, não Aqui, cheguei O que esse cara tá querendo, mano? Tô cheio de droga É o seguinte É que eu tô querendo comprar Esse galpão aqui Pra ver se eu consigo usar ele De prisão pros inimigos do motoclube Tá vendo? Tem a célula aí Ah, pode crer, velho E pior que deve caber uns, mano Só vê se eu consigo te colocar lá dentro Só vê se eu consigo te colocar lá dentro E vê aí Caralho Será que eu ia botar lá dentro? Acho que não passa, hein Nossa senhora Ah, mas eu volto Ah, que bosta Tenta de novo Tenta de novo Caralho, a pessoa Do motoclube Prender os inimigos assim, mano Tenta ir pra dentro Antes de você vir pra fora Tenta ir pra dentro Aham Eu vou tentar passar por aqui Vamos ver se vai Ah, ele passa Ah, cara Que sem graça Aí quebra, né, mano Será que é só esse Ou os todos? Vamos testar o DQG aqui Porra, que eu vou devagarzinho, velho Aquele cara ali é o chefe Tem que respeitar, né, velho O cara tá querendo Tem que obedecer, velho Aonde você vai testar isso aqui? Ah, isso aqui tem uma parede, tá ligado? Pode ser que não Não deva passar Será que eu vou atravessar a parede? Eita, porra Atravessa a parede Não tem colisão Não tem colisão a parede Ah, não tem colisão, não É, eu acho que quando tá aqui dentro Faz o seguinte Deixa eu te colocar lá dentro Aí eu te desaljando Ah, é Vai lá Tenta aí Tira o meu algema Agora deixa eu tentar voltar É, a mesma coisa Ah, não dá certo Achei que eu tinha ganhado a prisão aqui Pô, mas ia ser massa, hein, já pensou? Pô, ia ser massa Botar os caras presos aqui dentro, velho Os caras iam virar cachorro, velho Só ia trazer água e comida Exatamente Jogar um ossinho pra eles aí Eu ia banir os caras, entendeu? Falar, ó Cê tá banido Cê vai ficar aqui Pra sempre Caralho Vai ficar ali até morrer de fome Agora eu tenho que lavar o money que tá osso Deixa eu ver se consigo pegar Não, não vai dar Joguei quatro fora, né? Já conseguiu encher aquele caminhão todo? Não, não Eu dei uma paradinha Agora eu vou jogar um outro jogo pra um amigo meu Ah, de boa Vai lá É, agora eu vou ter que lavar todo aquele negócio Mano, isso dá um trampo Vocês não estão ligados, mano Mas tem que ganhar dinheiro, né, velho É desse jeito que a gente ganha dinheiro aqui O Motoclub, ele toma conta só do Ecstasy, cara As outras drogas ficam por conta de outras facções Então esse é o nosso meio de ganhar dinheiro aqui, rapaziada Então não tem como fugir disso Vocês pediram pra mim entrar em alguma coisa, né? Eu entrei no Motoclub Eu acho que eu achei um pouco diferente, né? Porque muita gente no YouTube fica entrando em facção Você vê, PCC, essas coisas Eu acho que entrar no Motoclub seria uma coisa diferente, mano Eu vou esperar o pessoal aí Eles vão falar com o admin lá pra eles botarem Me setar, né? Setar aqui dentro do jogo como um membro do Motoclub Aí com isso Vai liberar aquela moto e aquele carro, tá ligado? Aí fica melhor Aí fica melhor porque Pô, fica mais realista, né? Andar com aquela motinha, tá ligado? Nossa, aquela moto deve ser top demais Se ficar andando com ela, véi Ainda mais agora com essa mona aqui Que a gente pegou, fiote, ó Puta, que pariu, hein? Nossa, tiozão Olha o tamanho dessa criança, véi Cara, vê quem vai chegar perto agora O negócio é que eu tenho que comprar colete, véi Aqui dentro vende colete Eu acho que eu vou ter que comprar Mas primeiro eu vou esperar eles me setar, tá ligado? Se eles me setar eu consigo comprar direto ali as paradas Ali dentro De boas, deixa eu lavar isso aqui tudo Deixa eu ver quanto que eu já levei Tchum Cinco mil setenta e cinco Beleza, deixa eu só lavar isso aqui tudo Aí eu já volto aí com vocês De beleza ou de beleza Boa, de boba, 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 bum Parê, irmão Como faz o meu MDX aí, mano? Você já processou lá? Já, tá tudo processado É aqui junto com o Tonhão, tio Eita, mano Aí, foi esse mano aí que me vendeu a parada É mesmo? Né? O cara é gente boa, hein? Tá louco, João Não é por nada não, viu? Mas, assim, eu acho que você fez um negócio não muito bom Que isso, o cara fez um negócio bom Foi bom pra mim, tá ligado? É, bom pro Tonhão aí Foi bom, caralho Que louco Ah, mas o mano aí tá cheio de arma, mano Você é louco Só um anzinha, não tem nada a ver não Bom, pessoal, eu vou Vou dar uma saída aqui, depois eu volto aí Demorou, demorou Beleza, mano Ó, quem matar meu NPC vai se ver comigo depois, hein? Tem uma câmera ali, ó Tem uma câmera ali Ó, tem uma câmera ali Tem uma câmera ali E tem uma câmera ali A barra, a barra, ela é protegida, que é uma casa branca Se Alguém matar meu NPC Quando eu voltar Eu vou buscar Nem que seja no inferno Pode ir na testa, não pode não? Tranquilo, tranquilo Deixa eu pegar mais ali, que acabou aqui pra vender Pode ficar paciente, ó Pode ficar paciente, pô Não vai morrer, não É, tem que vender, né, mano Senão eu não ganho dinheiro É, uma grana, né, pô Sim, tá de boa Você tá conseguindo pegar quanto lá, depois que processo? É que o processo Pega em torno de 80 Não, pode crer Mas você não bota num carro, não, mano? Ah, nem bota não, pô Que isso, tá tirando pouco dinheiro, véi Ah, pra mim tá de boa, mano Tô com uma grana boa, sabe Só tô fazendo mais, me jantar mais mesmo, tá ligado Ah, pode crer, pode crer Tô vendo Vendendo arma assim, mas deve ter com dinheiro pra caralho, né Pode crer, pode crer Eu tô querendo comprar uma moto, aquela moto sua você comprou por quanto? Sei lá, eu paguei 75 E qual que é a moto mais top aqui, você já viu? É aquela lá? Ah, eu acho que é aquela lá, mano A XJ também, a XJ6 corre bastante Pode crer A XJ6 corre mais caminha, pô A XJ acho que é 60 ou 50 Mas ela é top, aí o design dela tá top mesmo, tá? A XJ6 tá lá E tá quanto ela? Você só tem uma lá depois de mostra A XJ6 tá 60 ou 50 Ah, pode crer Depois eu vou pegar uma, mano Tem uma pra vender lá Tem uma pra vender lá, pô Eu ativo só a XJ6 por 30 30 mil, cê me vendo a XJ6? 30 mil 30 mil, a XJ6 Porra, aí sim, véi Eu acho que vai valer a pena, hein Pegar essa motinha, hein Terminar de vender essas paradas aqui, terminar de vender essas paradas aqui a gente vai lá Ah, mas tá tranquilo, não dou uma tonada nela depois, eu sei que é caro pra caralho pra tonada Foda é isso né, terminei de vender aqui já, mano Ixi, pra mim falta um tanto ainda, vai Mas e aí, pô, vocês que é do motoclube, é de boa com a polícia? Acho que não, mano, eu sou novo aqui no motoclube, não sei muito ainda não No motoclube assim eu nunca fui não, fui mais de facção já, tá ligado? Ah, pode crer Rapaz, o cara tá batendo a cabeça no Victor da hora ali Já tá acabando aqui, falta uns, acho que eu tenho mais 30 no carro, deve pegar lá os 30 e já terminei Mas e vocês comando vermelho aí, pô, na treta não? Comando vermelho já é logo aqui embaixo aqui Então, cara, eu não sei, é que eu sou novo, eu não sei se eles tem parceria ainda Tem que ver depois com eles, cara Eu tava até querendo ver isso, porque eu tenho que comprar uma casa, né? É, mano, eu fui lá ver comprar uma casa ali também da favela Porque ela falou que ali tá cheio, pô Não, pode crer, mas tem umas casas que dá pra comprar ainda Mas aí tem que ver se dá pra... Mas é foda, né? Se o motoclube morar lá na favela, os caras... Pó da merda É foda Você conseguiu quanto aí lavando, não? Lavando o extraz aí Essa venda aqui agora? É 14,400, pô É porque você... Ah, mas você tem dinheiro pra caralho, você pode comprar até um caminhão, mano Caminhão aí você faz... Nossa senhora, você faz uns 100 mil, 130 mil por viagem Mas onde compra caminhão? Ah, eu creio que é lá na loja também, cara Não, pô, eu não presto nada não Ah, então depois tem que ver com o chefe quando ele entrar, mano Ele comprou um caminhão, ele pagou 400 mil, se não me engano Cabe 350kg, véi Dá pra comprar de boa Caralho, tá com dinheiro, hein, porra É louco, só um pouquinho, só Pô, tá comprando um caminhão de boa, falei que ia 400 mil, mano Vamos lá ver a moto lá, parada É, rapaziada, então o vídeo vai ficando por aqui Então vocês vão ver a moto lá no próximo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, valeu, falou, fui! Um... Ah... E aí Ah, ah... E aí Ah, ah, ah... Ah, ah... Ah, ah, ah...